Naquela época eu acho que a maior pessoa do mundo Tinha, sei lá, dois metros Dois metros é alguma coisa Ô Troco, pega a info certa aí Vocês estão falando que a pessoa tinha sete metros Como que a pessoa vai ter sete metros? Vai ser do tamanho de um prédio, caralho Sim, se é menor que você Ele Tem o mesmo tamanho, eu acho Troco, se não me engano Vejam lá na foto que eu postei com o time emulador Troco, vocês conseguem comparar direitinho